Fala galera do canal Inspira Drone, aqui é o Marcos Célios Eu estou aqui hoje com o DJI Mavic Pro e o DJI Mavic Platinum Eu fiz um voo aqui ainda há pouco com os dois E conclusão, eu queria mostrar alguns pontos para vocês E logo após a vinheta, a gente vai estar vendo aqui se realmente vale a pena comprar o DJI Mavic Platinum Então fique ligado, porque esse vídeo vai estar interessante Então pessoal, agora é o seguinte, a questão toda aqui desse vídeo É um comparativo breve aqui entre o DJI Mavic Pro e o DJI Mavic Platinum O que acontece pessoal? Eu queria saber a respeito com vocês também Se vocês puderem comentar e participar aqui desse vídeo A questão é, até que ponto vale a pena comprar o DJI Mavic Platinum? Por que pessoal? Eu ainda não consegui encontrar uma diferença que fosse assim, impactante Uma diferença que fosse realmente válida para a gente poder comprar, trocar do Mavic Pro para o Mavic Platinum Por que pessoal? Vocês podem ver aqui que a aerodinâmica dos drones são a mesma, tá vendo? Ó, é a mesma aerodinâmica, tá bom? Qual é a diferença assim que a gente pode notar, tá? O Mavic Platinum, ele vem com essas hélices aqui, que são hélices silenciosas, né? Teoricamente são hélices silenciosas, mas quando eu liguei um e liguei o outro Eu percebi que a questão do silêncio não é tanto assim Então assim, realmente faz um pouquinho menos de barulho Mas até que ponto vale você comprar um drone que é menos silencioso, entendeu? Eu ainda não vi uma razão fundamental para a gente poder estar adquirindo um drone com hélices silenciosas Sem contar que as hélices silenciosas você pode colocar nesse drone aqui no Mavic Pro, tá entendendo? Então você pode fazer o upgrade das hélices silenciosas também no seu Mavic Pro Então até aí eu não vi diferença nenhuma Ah, mas aí tem a tal da bateria que dura mais Eu ainda há pouco olhei aqui as baterias, né? A questão de miliamperes Tanto do Mavic Pro quanto do Mavic Platinum Os miliamperes são os mesmos Então assim, ele diz que o Mavic Platinum dura um pouquinho mais a autonomia de voo, né? Promete aí 30 minutos Mas a gente sabe que na prática Esses 30 minutos nem sempre duram 30 minutos Dependendo da condição de vento Dependendo do que você estiver fazendo Se estiver filmando, se estiver tirando foto Isso sempre acaba consumindo mais bateria Então basicamente eu não vejo ainda motivos assim Para você estar trocando do Mavic Pro para o Mavic Platinum E um outro detalhe aqui importante No DJI GO que eu estava vendo aqui Para o Mavic Pro Você tem opções de fazer fotos em 360 Foto panorâmica Fotos com um pouco mais de características, né? Como o mini mundo É isso que eu queria dizer E quando eu fiz o voo com o DJI Mavic Platinum Eu não encontrei essas opções no DJI GO O software foi atualizado ontem Para o iOS, tá bom? E quando eu fui nas opções de foto E filmagem, né? No caso, as opções de foto Eu não encontrei as opções de fazer Foto panorâmica, mini mundo Foto 360 Enfim, essas características Eu não encontrei no Platinum Quanto que aqui no DJI Mavic Pro Eu encontrei essas opções Então pessoal Eu queria ainda entender Até que ponto vale a pena comprar O DJI Mavic Platinum Já que a diferença é de quase mil reais De diferença Entre um e o outro Para fazer exatamente a mesma coisa Tá bom pessoal? Então tá aí pessoal Mais uma diferença que eu queria mostrar aqui para vocês Tá aviantando aqui um pouco Tá vendo? Mas vocês podem observar Que a performance de voo É a mesma Entre um e outro Tanto o Mavic Pro E o Mavic Platinum A estabilidade é a mesma Tá vendo? Ó A estabilidade é a mesma Ó Vocês podem notar aqui Que o Platinum Não sei se tá dando pra ver na câmera Mas a princípio É a questão de silêncio Ele realmente é um pouquinho mais silencioso Do que o Mavic Pro Tá vendo? Mas é basicamente isso Basicamente isso Os dois com a mesma performance de voo Ó Isso eu posso mostrar para vocês aqui Na íntegra Tá vendo pessoal? Então até que ponto vale a pena Trocar para o Mavic Platinum Você pagar mais mil reais Para poder ter a mesma performance de voo A mesma aeronave A mesma aerodinâmica A mesma câmera Tá vendo pessoal? Então se você tiver alguma Alguma ideia Que eu não esteja exibindo aqui nesse vídeo Alguma característica que eu não tenha citado Que vale a pena Ser relevante Você trocar para o Mavic Platinum Deixe aí nos seus comentários Que a gente vai trocando uma ideia Tá bom pessoal? Nós vamos ficando por aqui Queria agradecer aqui A todos vocês que acompanharam o vídeo até agora Se inscreva se você não é inscrito Comente, compartilhe Ajude o canal Inspiradrone a crescer cada vez mais Aguardem porque vem muito mais novidades por aqui E eu agradeço vocês aqui Até o próximo vídeo Aqui no canal Inspiradrone Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!